As homenageadas são destaque em uma exposição em espaço no Norte Shopping Barretos, que desde 2011 realiza o troféu mulher, premiando as mulheres que merecem destaque na cidade. Para definir a lista de homenageadas, foram ouvidos em pesquisa profissionais da imprensa, formadores de opinião, colaboradores e parceiros do shopping. Elas são escolhidas de forma democrática, os profissionais da imprensa, assim como você, né, Rosicris? A imprensa votou por cada mulher de cada segmento, sendo a revelação que não é apontada por nós, ela é destacada, ela é falada, deixa os profissionais que citam, no caso esse ano a Laís foi a escolhida, e a imprensa vota em cada uma delas e elege quem é a mulher destaque em cada segmento. A gente conta com a apresentação do balé da Guta Bampa, que vai fazer a abertura, uma homenagem às mulheres. Vai ser uma noite incrível, como todos os outros anos, e agrega, cada ano mais a gente agrega um diferencial. Então é aberto para toda a população que conhece essas mulheres, os que não conhecem pessoalmente, mas que admira o trabalho delas, é aberto para vir prestigiar. Confira as homenageadas com o troféu mulher 2017 do Norte Shopping Barretos. Artes e Cultura Sueli de Cássia Tosta Fernandes, historiadora, responsável pela Mostra Barretos Ontem Hoje. Classes Liberais Aparecida Isabel Cássia Zanon Teixeira, médica pediatra. Comércio e empreendedorismo Luciana de Andrade Cavagutti, empresária do espaço Guti Eventos. Comunicação Eliana Martins da Costa, repórter e apresentadora da TV Barretos. Educação Silvia Elias Bortolo, docente do Unifeb. Filantropia Leila Genha Tarra, diretora da creche Dom José de Matos Pereira. Política Elisa Lucas Rodrigues, coordenadora de políticas para a população negra e indígena de São Paulo. Saúde Neis Imélia Costa Vilela, médica pediatra do Departamento de Transplantes da Fundação Pio 12. Turismo Maria Renata Misiara Gomes, empresária da Clipe em Turismo. Revelação Laís Fernanda Honório Ricardo Lemos, advogada, membro da Comissão de Diversidade da OAB Barretos. A solenidade de entrega dos troféus acontecerá no dia 7 de março, às 20h, no Centerplex Cinemas. A solenidade de entrega dos troféus acontecerá no dia 7 de março, às 20h, no Centerplex Cinemas. A solenidade de entrega dos troféus acontecerá no dia 7 de março, às 20h, no Centerplex Cinemas.